E depois também foi a Maria Magdalena que falou sobre a experiência dela, de ter vários filhos. Como foi a experiência da terça-feira? Na terça-feira nós tivemos um bate-papo, foi muito bom. Tivemos a questão da apresentação do testemunho do Luiz Veiga, que é o coordenador do... Como é? Veja aí, por favor. Centro Nova Vida. Centro Nova Vida, perdão. E ele também deu o testemunho e depois a gente fez um debate, onde estava a Maria Magdalena, o Luiz Veiga e dois ex-drogados. E esse bate-papo, digamos assim, como se fosse uma roda viva, no sentido da gente conversou, eles apresentaram, mostraram o que era a vivência dele. A Maria Magdalena apresentou o que foi a vivência dela, que ela chegou, digamos, a começar a trabalhar dentro dessa área em função do filho. Que o filho entrou no mundo das drogas, infelizmente. E hoje ela... Pelo filho ela se mobilizou. Exatamente. Pelo filho ela se mobilizou e hoje ela, digamos assim, ajuda dentro do grupo GEM, GEM, esqueci... É do Focolari? Não, eles trabalham na paróquia... Poxa, faltou agora a memória. Deixa eu ver aqui. GEV, Grupo Esperança e Vida. Isso. Funciona na paróquia Aqueluz de São Paulo. Esperança Viva, exatamente. Então, ela trabalha lá, que é uma, digamos assim, um centro que faz uma certa triagem das pessoas drogadas e até é uma colaboradora da Fazenda. Fazenda Viva. Então, nesse sentido de eu, Luiz Veiga, também apresentou toda a vida dele, né, do que ele sofreu, do que ele viveu dentro do mundo das drogas. E aí nós tivemos o quê? A participação da comunidade nesse debate. Então, foi uma coisa muito proveitosa terminar os debates, as conversas, as palestras, tem terminado por volta de umas 10 horas da noite e parece que às vezes, se pudesse, ia mais à frente. A verdade é essa. Começava sempre às 19 horas? Começa às 19 horas, né, com a missa e os testemunhos, depois segue imediatamente para uma palestra e dessa palestra vem o debate, vem algumas perguntas, os questionamentos e assim vai até às 10 horas. Agora, eu tenho assim uma curiosidade, por exemplo, como é que vocês lidam com a questão de, você escuta uma palestra, você escuta um testemunho, foi realizado onde? Foi realizado na paróquia, mas aqui no centro comunitário? Não, dentro da paróquia. Dentro da paróquia, mas é o quê? No salão? Vocês têm um salão especial? Como é que foi? Não, não, um dia você convida a nossa paróquia. Nossa paróquia, a nossa igreja matriz é bem grande, né, e no centro ela tem uma pia batismal, então ela tem uma, digamos, uma área na frente do presbitério bem grande, onde nós colocamos um pequeno tablado, cobrimos a pia batismal e lá fizemos exatamente o local de apresentação. Aí você, por exemplo, chama o Luiz Veiga e há outros aqui que a gente vai conversar e é natural que às vezes alguém se identifique com aquele problema, uma pessoa esteja passando por essa dificuldade lá em casa, e aí queira falar depois da palestra com alguém da paróquia. Como é que vocês lidam com isso? Alguém que se mobiliza com aquela fala e precise de uma ajuda. Vocês pensaram nisso? Desde o ano passado e esse ano, como vocês enfrentaram essas situações? Das pessoas que, poxa, tocou aquilo que ele está falando, eu estou passando por essa dificuldade e eu queria falar com alguém. Como é que a paróquia cuida disso? Sim, a ideia é exatamente a gente também prestar esse tipo de assistência. Então, todas aquelas pessoas que depois, motivadas com a vida, no sentido de que o que houve, o que ouviu e sensibilizadas com isso, no sentido de resolver o seu problema, nos procurarem, a gente faz o encaminhamento exatamente com esses elos que nós construímos. Luiz Veiga, Maria Madalena e outros caminhos que a gente pode oferecer para eles. Mas nós estamos preparados exatamente para fazer esse acompanhamento. Não nós, acompanhamento não, mas indicação, levar e conduzir a pessoa a, digamos assim, a quem de direito possa lhe ajudar. Mas aparecem pessoas que realmente fazem essa decisão. Sim, sim, sim. E a gente está encaminhando, a gente está fazendo esse encaminhamento. É muito importante, né? Isso. Por exemplo, a Maria Madalena lá na paróquia de Queiluz, um grupo Esperança Viva. Ela também é colaboradora da Fazenda da Esperança. Isso, ela é colaboradora da Fazenda da Esperança. Ela também indica, leva, digamos assim, orienta, no caso, nesse sentido. E a Fazenda da Esperança já tem mais de 30 anos de existência. E aqui em Belém, ela funciona lá em Mosqueiro. É, já começou a funcionar. Ou pelo menos já está sendo instalada. Isso, exatamente. Já está sendo instalada para ser funcionada. E na quarta-feira, houve, dia 17, a Fazenda da Esperança. Que as pessoas, então, a proposta era que as pessoas da Fazenda da Esperança dessem o seu depoimento. É sempre com o objetivo de que as pessoas possam também conhecer a Fazenda da Esperança. É isso, Mauro? E também no sentido de conhecer o que são a vida de uma pessoa que entrou no mundo das drogas. Ou seja, até uma das preocupações que a gente tem, volta a lembrar, a questão da família, a identificação de quando precisa, o filho precisa de ajuda. Quando é que está acontecendo alguma coisa diferente que é o alerta que a gente precisa chamar. Então, a partir dos testemunhos, a partir daquilo que é realmente apresentado, você, como pai, passa a ter uma visão um pouco mais ampla do problema, daquilo que está se vivenciando, e às vezes se identifica em sua casa. E começa uma busca. Então, essa é a ideia do testemunho. Então, os testemunhos, e a gente sabe que o testemunho, digamos assim, pode ser um chavão, pode ser uma coisa coloquial, mas o testemunho convence, de certa forma, quando ele é bem vivido, quando ele é bem assistido, quando ele é bem, digamos assim, no aspecto positivo. Você que já escutou muitos testemunhos, participou já da primeira semana, também da segunda semana da vida, o que que, em geral, na tua experiência também de cristão e de paroquiano, lhe chama atenção nessa problemática das drogas? É a ausência da família? O que que, em geral, dos testemunhos te chamou a atenção? Uma das coisas que a gente observou lá, e que particularmente observei, exatamente, é que essa ausência da família acontece. Ou seja, não há ausência... Porque não há o pai, não há a mãe, como presença, não há escuta. Exatamente. O filho quer falar e o pai e a mãe não dão atenção. E, às vezes, não percebe, não sabe, não dá essa atenção devida. E também a própria família é um pouco desestruturada. Ou seja, a família já começa, às vezes, desestruturada. E aí sobra para os filhos, sobra para o adolescente que vê nas drogas um refúgio daquilo que realmente ele quer sair. Ou seja, se ele não pode enfrentar de frente, ele enfrenta a partir das drogas. Que lhe dá força, lhe dá credibilidade e põe, digamos assim, ele no sentido de altivo para fazer aquilo que ele deseja. E isso você escuta na fala de quase todo mundo, isso? É, a gente... Dos jovens, do... Sim, o que a gente pode observar dentro dos testemunhos, mais ainda o que a gente pode tirar de lá, é a experiência de vida dolorosa deles. Nesse sentido. E da onde partiu? Da onde partiu esse... Faltou alguma coisa e o traficante entrou ali. É. A droga está o traficante, sem dúvida. Principalmente a partir de amizades. É verdade. O traficante nem entra ainda ali, entra na amizade. Quando eu falo traficante, o traficante que depois fica... O próprio amizade que oferece, exatamente nesse sentido, vai por esse caminho. Tenta substituir o aspecto mais afetivo. Isso. E como educador, a gente também percebe, também eu trabalho dentro da educação e isso é uma coisa que a gente vivencia nas escolas hoje em dia. A gente vê a questão da droga e as drogas, às vezes, a gente pensa que é só cocaína, álcool ou a droga lícita, a droga ilícita. E a gente nem percebe que tem outros tipos de droga, que eu prefiro até nem citar aqui para não fazer eu despertar nesse aspecto. Muito bem. Você vai continuar falando sobre a semana e depois eu queria saber do Mauro. Havia a celebração da Eucaristia antes ou depois? Porque, olha, a Eucaristia, remédio contra as drogas. Eu acho que tem que ter celebração da Eucaristia, ou antes ou depois das palestras. Senão, vamos ver. Depois ele vai responder aqui para nós. Não sai daí. TV Nazaré, Amazônia, falando para a Amazônia.